Nós preparamos um VT para te contar mais detalhes sobre o que aconteceu e falar um pouquinho da trajetória de sucesso desse artista. Liam Payne, ex-integrante da banda britânica One Direction, morreu após cair do terceiro andar de uma sacada de hotel em Buenos Aires, na Argentina. A polícia disse que foi chamada ao local após relatos de um homem agressivo que poderia estar sob os efeitos de drogas e álcool. Liam caiu da sacada após a chegada dos policiais. O artista morreu no momento da queda. O jornal argentino Clarín teve acesso à autópsia preliminar, que resultou em politraumatismo, diversas fraturas e hemorragia interna e externa. O exame foi realizado na noite de quarta-feira. Payne estava hospedado em um quarto no terceiro andar do Hotel Casa Sul. Ainda são esperados os resultados toxicológicos da autópsia. O objetivo é confirmar que o cantor estava sob efeito de drogas e álcool, como denunciado pelo gerente do hotel em que ele estava hospedado. A agência de notícias AFP relata que a ligação de emergência veio de um gerente de hotel por volta das 17 horas no horário local. Ele relatou que um hóspede estava drogado e destruindo o quarto. Logo após a polícia chegar ao local, um som alto foi ouvido no pátio interno do hotel, onde os policiais depois encontraram o corpo de Liam. Até o momento, não se sabe qual o motivo da queda. Na quarta-feira, a polícia disse que Payne pulou da sacada do seu quarto, sem explicar sobre como chegaram a essa conclusão. A investigação continua em andamento. Fãs se reuniram do lado de fora do hotel para lamentar a morte do cantor de 31 anos. Eles acenderam velas, cantaram músicas do One Direction e fizeram um minuto de silêncio. O chefe do Serviço Médico de Emergência de Buenos Aires disse à mídia local que Liam foi levado ao hospital, mas sofreu ferimentos muito sérios, como resultado da queda e não havia nenhuma possibilidade de ressuscitação. Uma investigação está em andamento. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que mantém contato com as autoridades da Argentina. Em postagens no Snapchat feitas nos últimos dias, Liam falou sobre andar a cavalo, jogar polo e assistir seu antigo companheiro de banda, Nayeon Horan, se apresentar ao vivo em Buenos Aires. Os vídeos que ele compartilhou no show, realizado em 2 de outubro, o mostram dançando com a namorada, Kate Cassidy, assinando para os fãs na multidão e cantando os antigos sucessos da banda. Liam Payne, nascido no Reino Unido, alcançou fama global quando a banda One Direction foi formada durante o programa de televisão The X Factor, no ano de 2010. O grupo rapidamente se tornou a maior boyband do mundo, mas entrou no hiato a partir de 2016. Liam lançou um único álbum solo em 2019. O grupo One Direction obteve grande sucesso nas paradas musicais por todo o mundo. Eles publicaram 5 álbuns que alcançaram os primeiros lugares no Reino Unido e em outros países. Foi um dos maiores grupos da década de 2010, uma verdadeira febre entre as adolescentes. O grupo vendeu 70 milhões de discos e músicas que dominaram as rádios. Cerca de 5 anos após a formação, a banda decidiu se separar. Foi aí que em 2017, Liam lançou a primeira música da carreira solo. A canção chegou à posição número 3 nas paradas do Reino Unido. O cantor tinha um enorme talento para a composição. Quando lançou sua carreira solo, ele aproveitou a oportunidade para colaborar com alguns dos maiores compositores do mundo pop. Em suas próprias produções, Liam cantava sobre temas como depressão, sexo e rompimentos. Liam e Cherry e Tid começaram um relacionamento em 2016 e tiveram um filho, Beer. O casal se separou em 2018. Em uma entrevista, em 2019, ele contou à BBC sobre a luta contra o álcool. Ele disse que foi um comportamento muito errático de sua parte e que estava festejando demais. À época, ele acrescentou que a família estava muito preocupada. Nos últimos anos, Liam teve questões de saúde e teria sido hospitalizado duas vezes no ano passado com problemas renais. O cantor também enfrentou problemas com drogas e álcool ao longo dos anos. Em 2023, também chegou a ficar mais de três meses em uma clínica de reabilitação. Em julho do mesmo ano, ele publicou um vídeo em sua página do YouTube dizendo que estava seis meses sóbrio. Na última semana, ele foi alvo de acusações feitas pela ex-noiva Maya Henry, que gerou um cancelamento em massa para o público. A modelo usou seu perfil no TikTok nos últimos dias para relatar que andava sofrendo perseguição do cantor após eles terminarem o relacionamento em 2022. Na obra, há acusações de agressão física, relacionamento abusivo e de que ela teria sido forçada a cometer um aborto. É, gente, é muito triste essa notícia, né? Todos os fãs aí conformados com a morte do Liam Payne. E, assim, muito se discutia sobre as fotos que ele havia postado 30 minutos antes de acontecer essa fatalidade, onde ele postava o fósforo com a namorada e tudo. Todo mundo ficava assim, como assim? Não encaixa muito. Como é que ele estava tirando foto com a namorada e 30 minutos depois tem a notícia que ele caiu do terceiro andar, né? Então, diante das investigações, já, inclusive, foi constatado que essas fotos que ele havia postado 30 minutos antes eram fotos antigas. Não era ali do momento real que ele estava vivendo, né? Como a gente mostrou aí, inclusive, na matéria, o Liam estava sob efeito de drogas e, inclusive, as recepcionistas, o pessoal que trabalha no hotel que ele estava hospedado, chegaram a ligar para a polícia porque ele já estava quebrando o quarto todo, gritando muito. Então, assim, já estava muito mal antes de cair do terceiro andar, né? Que pena, que triste mesmo, lamentável a gente divulgar uma notícia como essa, né? Todas as nossas condolências aos fãs desse grande artista. Vai deixar saudades, né, gente? Gente, sem sombra de dúvidas, inclusive, compartilhar também meus sentimentos para a nossa produtora, né? Que é uma das fãs também desse grande artista, que fez parte, de fato, da adolescência, da minha adolescência e da de muitos outros jovens por aí. Lembro perfeitamente, na época da escola, o quanto, de fato, ele e o grupo do Jonas Brothers, outros também dos Estados Unidos, como o Justin Bieber, fizeram parte da gente. Então, a gente vai sempre ter um lugarzinho guardado no coração para artistas como você, Liam. É isso, marcaram época, né? E com certeza fizeram parte aí da história de muitos jovens que nos assistem agora. A gente tem atualizações sobre um laudo que relatou o que teve aí na morte do Liam, né, Clem? Exatamente, um laudo preliminar, né, ainda está sendo investigado, mas um laudo preliminar constatou que ele sofreu politraumatismo, né, e também hemorragia tanto interna quanto externa. Essas informações são da imprensa argentina, né, o jornal Clarim, que é um jornal super conhecido lá na Argentina, que teve acesso às informações e divulgou para a imprensa. É isso, né, a gente segue acompanhando. Que tristeza real, do fundo do coração. E assim, ele morreu na hora, gente, na hora. Caiu o pessoal lá, já não teve mais como ser, né, ajudado. Que triste, né? Bom, seguindo o barco, vamos falar agora de vida, e muita vida tem nela, porque aos novos...